O que é isso? Não faço isso aqui Muito lá Esse aqui não é drum E a mesma baca A próxima A minha bisucherna traveled Do homem O Adrian Se tiver tudo bem Center E você pega se construction Você já pega a cabeça Não tem problema O que aconteceu? Obrigado.